Música Boa tarde, a equipe Vingatou em duas vitórias no Scarpelli e agora vem embalada com esses dois confrontos fora de casa como é que está a preparação, a expectativa para o confronto de dominar? Foco total, sabemos que vai ser um jogo muito difícil como todos os outros que nós enfrentamos no Paissandu então foco nos detalhes para que a gente possa fazer um grande jogo lá você fez dois gols em uma vitória recente e desde que o time está variando um pouco na questão de marcar gols, muitos jogadores estão marcado você está ansioso para voltar a fazer? Não, claro que a gente quer sempre estar fazendo gols mas o melhor de tudo é que o nosso elenco mostra que você é muito qualificado todo jogo um jogador diferente faz gols e time que quer buscar algo grande tem que ter um plantel qualificado para conquistar os objetivos Tito, jogar lá na Cruzur é sempre muito difícil mas o Paissandu chega bastante pressionado para o jogo vocês, de certa forma, conversam entre vocês que dependendo do andamento da partida a pressão pode virar contra o Paissandu e vocês podem saber explorar isso? Não, nós estamos focados em fazer o nosso trabalho apenas o extra ali a gente procura nem ficar pensando então foco principal mesmo é ali dentro de campo porque a gente sabe que dentro de campo as coisas vão se resolver então o extra a gente procura deixar de lado e manter focado ali os 90 minutos O Tito ainda pegando antes nessa pergunta do jogo passado tinha um clima bastante hostil, principalmente das bancadas em rede social como é que foi o trabalho dos jogadores para deixar isso fora das quatro linhas e o foco total dentro do jogo? Ainda saiu atrás, mas um ambiente desfavorável como eu estou dizendo, a gente procura estar focado no que a gente está fazendo ali dentro de campo o extra a gente procura deixar de lado e realmente usar nosso foco ali dentro de campo porque são muitos detalhes ali dentro de campo que você tem que estar preocupado o extra a gente deixa para as pessoas competentes para tomar conta Não, acho que relaxamento não passou nenhum momento pela nossa cabeça o fato de jogar contra uma equipe muito qualificada já nos deixa mobilizado e focado 100% então a gente sabe que lá o jogo a dificuldade triplica então foco nos detalhes que o professor Júnior Rocha ainda passa nesse restante de semana para que quem sabe a gente faça um grande jogo e conquiste mais pontos lá Um dos desafios vem sendo fazer com que o aproveitamento fora de casa seja parecido ou um pouco melhor do que vem sendo nos jogos fora de casa comparado aos jogos dentro de casa como é que vocês trabalham para dar esse salto aí dentro dos jogos no estadionário de café? Nós sabemos que fora nós precisamos pontuar em casa nós temos aí uma campanha muito boa usando o nosso fator mando e fora a gente precisa pontuar porque só os pontos do jogo em casa não são suficientes para a gente possivelmente conquistar um acesso então a gente precisa ir fora buscar pontos claro, respeitando o nosso adversário que é um adversário muito qualificado mas para quem almeja algo grandioso na competição a gente precisa, fora de casa, pontuar também Como é que está a ansiedade do Figueirense, do elenco em confirmar de vez o acesso? Talvez a ensina das três em casa não seja o suficiente tem que estar conforme você me falou mas como é que vocês estão causando essa ansiedade de que chegue logo esse jogo, essa confirmação? Eu respondo por mim eu procuro me manter focado sempre no próximo jogo nós temos esse jogo contra o País Sandro que vai ser muito difícil então a gente tem que pensar em jogo a jogo não adianta eu planejar daqui três rodadas sendo que a gente precisa desses pontos de agora eu procuro me manter focado em todos os detalhes procuro me manter focado no que o professor Júnior Rocha passa durante a semana para que dentro de campo eu possa fazer com que vamos dizer, fazer com que as coisas que a gente planejou durante os treinos da semana então meu foco ainda está jogo a jogo e quem sabe lá no futuro a gente vai colher algo grandioso A conta que vocês fazem para o acesso é nove pontos ou dez? Qual que é a nota de corte aí para o cliente subir? Não, eu acredito que com dez pontos vem o acesso então a gente tem que buscar vitórias aí para chegar logo nesses nove pontos Show de bola? Valeu rapaziada!